E aí pessoal, você está no 3 Dungeon Masters, eu sou Vinícius e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho mais de regras do range de ferro, certo? Vamos falar um pouquinho de ações rápidas, esse é um vídeo mais curtinho, então vamos ser bem breves aqui, certo? Vamos introduzir depois, essas ações rápidas vão servir para introduzir temas mais complicados que a gente vai tratar em vídeos, uma sequência maior de vídeos, certo? Como os combates e magias, ok? Então, se você não é assinante do canal, assine o canal, se esse vídeo for útil ou interessante para você, dá uma curtida que ajuda bastante. Compartilhe esse vídeo com seus colegas de grupo que jogam range de ferro, para que todo mundo fique afiado nas regras. E nos sigam nas redes sociais que estão passando ao lado, beleza? Então, vamos lá. Ações rápidas são ações bem simples, assim, em termos de jogo, que não exigem grande complexidade e não exigem tempo. Nas páginas 201 e 202 do livro básico de regras de range de ferro, há uma lista delas, certo? Eu vou passar bem por cima, porque nessa lista ela é bem explicativa, certo? Explica bem, mas vou fazer só alguns comentários, certo? Como eu falei, ações rápidas são ações bem simples. Então, há a possibilidade de você realizar duas ações rápidas no turno, dentro do... Fechando o conjunto com o movimento, fechando a sua cota de ações no turno. Além delas, é possível você realizar uma ação rápida e uma ação de ataque. E realizar uma ação completa. Então, as ações rápidas são, por exemplo, pegar uma arma ou item, guardar uma arma ou item, recarregar uma arma, puxar o pino de uma granada, conjurar uma magia, ativar a placa rúnica, usar uma manobra de gigante a vapor, usar perícia ou habilidade que exige uma ação rápida, encontrar cobertura ou se deitar, e outras ações simples e ligeiras a critério do mestre, certo? Então, pegar uma arma ou item, esse item teria que estar na sua mochila, cinto ou local de fácil acesso. Inclusive, isso significa, por exemplo, sacar uma arma, preparar escudo, esse tipo de coisa. São coisas bem simples. Aguardar é a ação imediatamente contrária à anterior, né? Então, você vai guardar, banhar uma arma, guardar o seu escudo, colocar o pichão no code, ou guardar um item em uma mochila, certo? Não exige muito tempo, isso é uma ação bem rápida, a não ser que seja um item escondido, ou que, por exemplo, sua mochila está cheia de coisas, então você vai procurar uma coisa específica dentro da mochila. Então, bom senso determina que demore eventualmente um pouquinho mais. Mas, em regras gerais, uma mera ação rápida resolve isso. Também recarregar uma arma, isso pode ser a recarga de uma flecha, um arco, uma bala, uma arma de fogo, ou coisas assim. Exceto pela besta, que exige um tempo maior de recarga, uma rodada para você recarregar uma besta, certo? Puxar o pin do anganada, também a ação rápida. Embora que sacá-la, exige uma outra ação rápida. Então, por exemplo, você vai puxar uma granada do seu cinto, ou bandoleira, é uma ação rápida. Puxar o pino dela é outra ação rápida. Então, o arremesso seria um ataque, uma ação de ataque, certo? Conjurar magia, se você não se mover, não correr, você pode usar uma ação rápida para conjurar uma magia também. Há a possibilidade, inclusive, de você conjurar magia e realizar um ataque, ou conjurar mais de uma magia na sua rodada. No momento que formos falar sobre magia, vamos explicar mais como proceder isso, certo? Mas é basicamente isso. Também, ativar uma placa rúnica. Ligar a chave de ativação de placa rúnica de um item, um equipamento seu, exige uma ação rápida. E usar uma manobra de gigante a vapor, se você puder controlar o gigante a vapor, também é uma ação rápida. Agora, a parte que eu considero mais interessante nisso é encontrar cobertura. Normalmente, num combate de himno de ferro, temos muitos tiros, ataques à distância. Vamos exemplificar aqui, por exemplo, a gente dá nosso tabuleirozinho aqui. Vamos botar essa árvore aqui. Temos este personagem aqui com arma de fogo. Digamos que ele está combatendo este outro personagem aqui também com arma de fogo. Nessa situação aqui, eu não vou considerar os bônus por posição elevada, mas, nessa situação aqui, temos um seguinte detalhe de combate. Ambos se atacariam, certo? E a dificuldade para acerto seria a defesa de ambos os personagens. Isso vai ser explicado em vídeos futuros. Mas, como chegamos a esses valores. Mas, se você, digamos, esse personagem aqui, quer dificultar a vida desse outro aqui que vai lhe atacar, então, ele pode fazer o seguinte. Ele tem duas alternativas aqui. Ele pode encontrar uma cobertura, certo? Essa cobertura tem que estar até dois metros, ou, no caso, uma polegada, do personagem, certo? Então, o que é que nós temos aqui? Temos essa árvore aqui que pode servir de cobertura. Ah, seguimos as sugestões dadas nos nossos comentários e fizemos aqui, ó, uma tenazinha de linha. Pintamos os pontinhos aqui, em branco, para dar a distância. Vamos lá. Então, ele tem que estar à distância de dois metros ou uma polegada. Então, a gente mede da borda da miniatura até o local, certo? Então, aqui, ó, nós temos, vou deixar aqui, uma polegada certinho do local. Então, quando eu escolho uma ação rápida, procurar a cobertura, eu posso mover o meu personagem até uma polegada para uma cobertura, alguma coisa que cobre, uma parede, uma árvore, um objeto sólido, né? Ou algo que gere uma dificuldade na visualização do personagem. Por exemplo, a gente passa uma linha reta da base da frente da miniatura até do atacante para a miniatura da defendendo, a gente visualiza se tem algum obstáculo. Nesse caso aqui tem, mas digamos aqui, ó, se a gente fizer a mesma linha reta, essa aqui não teria obstáculo, certo? Vou até botar aqui nessa frente. Esse aqui não teria nenhum obstáculo na frente dessa, esse aqui teria. Então, atacar esse personagem aqui não renderia penalidades, mas atacar esse aqui renderia porque há um obstáculo, no caso é essa arvorezinha, na frente dele, certo? E o que é que isso gera? Gera um bônus na defesa do personagem que está sob cobertura, certo? Se for algo que não é sólido, com um arbusto, até mesmo um meio líquido, né? Um líquido que gera alguma distorção na imagem, né? Os físicos, estudantes de física é a tal da refração, isso gera um bônus na defesa do personagem que está sofrendo ataque, de mais dois, né? Tanto o ataque físico, quanto o ataque mágico, certo? Então, a defesa desse personagem aqui, ele sofreria um atesto de mais dois, né? No caso, se fosse somente um arbusto, ou um meio aquoso que gerasse uma refração, certo? Ou a fumaça, coisa do tipo. Um objeto sólido, já como um próprio gigante a vapor, ou uma árvore, ou um tronco, ou um muro, uma parede, já aumenta esse bônus de defesa em mais quatro. Isso significa o quê? O jogo entende que você, esse tiro, né? Poderia, se fosse um arbusto, somente atrapalhar a visão. Se você ainda atirasse com essa penalidade, a bala poderia atravessar o arbusto, ainda ia acertar o alvo com a facilidade maior. Nesse caso, como tem um objeto mais denso, né? Protegendo, esse tiro teria uma dificuldade muito maior para acertar. Você teria que superar esse objeto denso, ou mesmo acertá-lo e torcer para que a bala atravesse. Mas o jogo entende que somente aumentaria a dificuldade para acerto, não diminuiria dessa maneira, né? Há outras maneiras que você pode fazer isso. Diminuir o dano. Digamos que, nesse caso, vamos fazer uma situação diferente agora. Ao invés de ser este aqui atacando, vamos botar este aqui atacando, certo? Digamos que houvesse alcance, um ataque desse aqui pudesse eventualmente alcançar esse aqui, certo? Seria um ataque corpo a corpo. Nesse caso, a cobertura também atrapalharia o ataque corpo a corpo do oponente. Só que, em vez de dar o bônus de mais 4, aqui, ele receberia um bônus de mais 2, né? Na defesa. Então, a cobertura também atrapalha a defesa no ataque corpo a corpo. Por quê? Está se interpondo a uma barreira também, que dificultaria o ataque corpo a corpo. Mais uma vez, se houvesse alcance, este aqui não tem a visão bloqueada, não está bloqueando, o ataque contra este aqui seria normal, certo? Então, a outra situação também, é que o personagem pode realizar uma outra ação rápida para evitar um ataque à distância, certo? Qual seria essa situação? Seria ele se deitar no chão. Basicamente, é o que a gente vê em filmes de ação, ou que se recomenda que se faça na hora de um tiroteio. Você se deita no chão para evitar tomar um tiro, certo? Então, quando você se deita no chão, você recebe um bônus de mais 2 contra ataques à distância, e mágicos também. E ganha mais 4 em armadura. Aumenta a sua armadura, ou seja, a diminuição de dano, se o ataque for de explosão. Por exemplo, você joga uma granada, aqui, por exemplo, essa granada explodiria, e você teria um aumento na sua armadura, uma redução de dano, e mais 4 em caso de explosão, certo? Nesse caso, você não pode correr, investir, ou fazer qualquer tipo de avanço completo, como a gente explicou no outro vídeo. Você pode se mover apenas a metade do seu atributo de velocidade nessa rodada. Ou seja, você pode se deitar no chão e se arrastar à metade da sua velocidade. E você fica sujeito, quando está deitado, a uma penalidade de mais 2. Por exemplo, aqui, a distância é um ataque à distância, certo? Você ganha um bônus de mais 2 no ataque à distância. Mas, digamos, nessa situação, você está deitado no chão, tem um ataque corpo a corpo contra você. Você sofre uma penalidade de menos 2 nos seus ataques corpo a corpo. Por exemplo, eu vou tocar aqui, aqui, está deitado. Essa aqui, se fosse atacar essa aqui, você sofreu uma penalidade de menos 2 nos ataques corpo a corpo. Certo? Esse aqui, ganha um bônus de mais 2 no ataque corpo a corpo contra essa aqui. Certo? um ataque à distância, quando você está deitado, é vantagem. Mas, um ataque corpo a corpo já não é. Aí, você fala, e se fizesse isso, o laço aqui, e deitasse, para evitar um ataque corpo a corpo, para ganhar uma cobertura, e deitado. Esse aqui, atacaria com menos 6? Ganharia mais 6 na minha defesa? Esse aqui, ficaria com... anularia o bônus dele? Ficaria com a penalidade de menos 2, anulando o bônus de mais 2, e atacaria normal? Não. Quando você se deita, ou se... e se busca a cobertura, não há acúmulo. Você apenas escolhe o melhor bônus. Certo? O melhor bônus que lhe é concedido. Ou seja, nesse caso, você ficaria com mais 4, apenas do ataque à distância, e um mais 2, do ataque corpo a corpo, de bônus na sua defesa. Certo? Basicamente, é isso. Questão de... cobertura, ações rápidas, no Reino de Ferro. Certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Certo? Caso tenham gostado do vídeo, clica no joinha, compartilha com o teu grupo de jogo, os colegas do grupo de jogo. Certo? E, se você não é assinante, assina o nosso canal também. Aproveita e nos siga nas redes sociais, que lá nós temos muitas informações, principalmente nosso Instagram, nosso Twitter, estamos postando informações, notícias, ao longo do dia inteiro. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção, e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.